O que é a modalidade de atletismo no Carvalheiro? O crescimento do clube nos últimos três anos e também do sentido eclético que esta direção tem procurado que caracterize a atividade do Carvalheiro. Apesar da designação do clube apontar o futebol como a sua principal modalidade, temos vindo a abrir desde 2012 para cá um conjunto de modalidades que permitem ao clube apostar em diferentes segmentos de mercado, trazer diferentes da nossa direção. Queria começar por agradecer ao Jorge Mendes por ter aceito o desafio que lhe foi lançado no sentido de coordenar e liderar esta secção de atletismo. Penso que há pessoa certa no lugar certo e é o garante do êxito que preconizamos nesta secção de atletismo e de treino. Quero também endereçar um agradecimento ao Dino Mendonça, principal parceiro desta nossa secção de atletismo, pela aposta que faz no nosso clube, pelo reconhecimento que essa aposta... E levar ainda mais a marca Arsenios Bar, que é uma marca já de referência na região, mas que com a nossa ajuda pretendemos ainda poder elevá-la ainda mais. Queria também, naturalmente, agradecer a todos os atletas que na sequência dos convites que têm sido endereçados pelo Jorge Mendes têm dito sim ao nosso projeto. Somos um clube que se debate com um conjunto de dificuldades, quer em termos de infraestruturas, quer em termos financeiros. No entanto, temos tido ao longo dos últimos três anos um ativo muito valioso, que são os recursos humanos. Portanto, temos tido pessoas fantásticas a aderir ao nosso projeto e acredito, e estou certo, que esta secção de atletismo vem imbuída desse mesmo espírito. Um espírito de poder acrescentar ainda mais valia a este nosso projeto, que é um projeto eminentemente social. Naturalmente, quem está no desporto pretende fazer o melhor possível em termos daquilo que são os resultados e os seus desempenhos, mas aquilo que para nós é fundamental é ver novas pessoas e assim podermos ser, digamos, um clube muito abrangente, um clube que não é especializado nesta ou naquela modalidade, mas que pretende ter cada vez mais pessoas associadas ao seu projeto. Muito obrigado a todos e passava agora a palavra ao nosso coordenador da secção de atletismo e de trelo, o Jorge Mendes. Bem, eu só tenho a agradecer o convite que foi feito pelo Presidente Pedro Araújo, pessoal que eu trabalhei anteriormente com outros volgos. Sei que é uma pessoa que tem uma certa qualidade, uma certa honestidade e humildade naquilo que se mete, uma pessoa bastante conhecida na nossa região, nomeadamente no futebol. Não pensei duas vezes, comecei logo a fazer trelo. Comecei a convidar amigos dos quais estão aqui presentes e apontados também por outros colegas de Correida. É o que temos. Acreditei no patrocinador também, através da punhão de um ou outro amigo, aceitou de imediato, está a ser impecável. E tenho a certeza que nós vamos fazer coisas bonitas, vamos dignificar o Arsénios Bar, acredito muito neles. Vamos fazer coisas bonitas, da minha parte e da parte destes rapazes que estão aqui, de certeza que o Carvalheira vai crescer muito mais. Mais nada tenho a dizer, estou de gente de sair daqui para ir treinar para a próxima prova. Muito bem. Queria também que o nosso patrocinador, o Dino Mendonça, pudesse também dirigir aqui umas palavras. É um prazer ajudar este clube e é uma maneira de dar imagens do nosso bar, como já muita gente conhece, mas infelizmente muitas pessoas não conhecem ainda. E é uma maneira de sair da imagem, de ser apresentada do nosso produto, porque apostámos muito no produto e na poncha de qualidade. Por isso, para nós é uma mais-valia ajudar-vos e é muito bom. Muito obrigado. 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 Obrigado.